Para alertar e conscientizar a população sobre as questões ligadas ao trânsito, foi lançado na cidade de Malacaxeta o programa Pacto pela Vida. Segundo a organização, membros do Poder Executivo, Legislativo e Força de Segurança Pública participaram do evento. A primeira palestra foi ministrada pelo tenente Bruno Ataíte, comandante do terceiro pelotão da Polícia Militar em Malacaxeta. Em seguida, a psicóloga especialista em psicologia do trânsito, Maria Margarete Barbosa, palestrou aos presentes. Por meio de uma plenária, diversas propostas da comunidade e autoridades deverão ser analisadas por uma equipe técnica especializada e em conjunto a Prefeitura e Câmara Municipal poderão promover regulamentação do trânsito e a melhoria da segurança viária da cidade. Mais uma vez, Malacaxeta em destaque, não está vendo ali o Léo, né? O Léo também que está à frente desse projeto aí. Léo de Malaca, trabalhou com a gente aqui na Leste, né? Gente boa demais.